Eu estou amando me aventurar nos penteados e esse vídeo vai ser 5 dias, 5 penteados. Vem comigo que tem muito penteado lindo vindo por aí. Eu perguntei lá no meu Instagram se vocês gostariam de um vídeo aqui no YouTube mostrando quais foram os meus penteados da semana e vocês votaram em peso 100% que sim. Então eu vou começar a produzir esse vídeo hoje, na segunda-feira. Eu vou fazer um penteado assim bem simples, mas que dá um charme muito lindo, sabe? Então vamos lá, o primeiro penteado dessa semana aí vai ser um penteado que eu gosto de usar quando o meu cabelo está bem definidinho ainda, sabe? Ou no dia que eu lavei, ou se não um dia depois, no caso eu lavei meu cabelo ontem, então ele ainda está super definido. E para fazer esse penteado é super simples, gente. Você pode pegar só uma liguinha dessas aqui, transparente, ou você pode usar um scrunch. E inicialmente a gente separa aqui a nossa franja da frente do cabelo para deixar esse charmezinho. A gente pega aqui, ó, só um pouquinho de cabelo do alto da nossa cabeça mesmo. Pega um pouquinho de cada lado. E aí você joga ele bem para frente, esse tofinho que você pegou. Tira todo o excesso que pode estar aqui. Pega a sua liguinha e prende. E aí a gente faz assim, ó, para ficar bem preso. Joga o cabelo assim para o lado. E aí para não ficar aparente essa liguinha aqui, se você gostar que fica aparente, você deixa. Se você não gostar, você faz igual eu, ó. A gente pega uma mechinha do cabelo e vai enrolar nessa guia. E é isso, gente, o penteado de hoje. Eu adoro usar esse penteado. Eu acho que dá um charme, sabe? Dá um volume a mais aqui no cabelo, desenha o rosto da gente. Ai, eu acho lindo. Bom dia, pessoal. Estamos aqui hoje na terça-feira. Vamos fazer o segundo penteado da semana. Hoje meu cabelo está no segundo day after. Ó, ele já está um pouquinho cheio de frio. Os cachinhos já não estão muito definidos. Hoje eu vou fazer um rabo de cavalo baixo, mais romântico. E para começar, eu vou separando aqui a minha franjinha. Porque, ó, ainda está um cachinho bonitinho, tá vendo? Então eu vou deixar ela aqui na frente para fazer esse charme aqui no meu rosto. E essas duas mechas assim, ó, eu pego mais ou menos aqui perto da orelha. Separo em duas. E faço torcidinhas, olha isso. Fazendo que na raiz fique bem firme, tá? Para ficar bonitinho. E aí eu vou levando ele em direção para trás da minha cabeça. Eu torço ele até um pouquinho atrás da minha orelha. Com um grampo, você vem e prende. Indico vocês a terem um grampo mais ou menos da cor do seu cabelo. Para ele ficar bem disfarçado aqui. Para não chamar muita atenção. Só assim, gente, já dá o penteado bem bonitinho. Mas como eu falei, aqui está quente. Então eu vou prender. Agora a gente pega um rabicó, uma xuxinha, um elástico. Não sei como vocês chamam aí. E eu indico também que seja da cor do seu cabelo. Ou um tom parecido, tá? Agora a gente vai prender este rabo de cavalo aqui embaixo. Uma volta. Duas voltas. Três voltas. Vou puxar este rabicó um pouco para baixo. Porque agora a gente vai dar um charme nesse penteado. A gente vai abrir um espaço aqui no meio. E vai passar o rabo de cavalo aqui por dentro. E olhem só como fica super romântico ali atrás, gente. Como este é um penteado mais romântico, se você quiser, você pode puxar uns baby hairs com gelatina também. Esse é o penteado de hoje. Oi, gente. Bom dia. Estamos na quarta-feira. E hoje eu vou fazer outro penteado. Como vocês podem ver, meu cabelo já está assim, bem estragadinho. Bem after. E pra hoje eu vou fazer um rabo de cavalo. Só que eu vou fazer um rabo de cavalo que fica mais bonitinho. Então, ó. A gente vai dividir o cabelo em dois. Vou pegar um pente. E pentear tudo. A dica que eu te dou hoje é jogar o cabelo todo pra frente. Pra prender esse primeiro rabo bem alto. Com um rabicó. Seja mais ou menos da cor do seu cabelo, tá bom? A gente prende daí mais ou menos umas três voltas nesse rabo de cavalo aqui primeiro. Agora, essa outra parte de baixo. A gente vai deixar esse cabelo aqui separado. E vai juntar essa outra parte aqui. E fazer um novo rabo de cavalo. Se você quiser que seu rabo seja mais encorpado, você pode dividir o cabelo até em três. Eu já fiz assim também. Mas eu gosto de dividir em dois. Porque dá menos trabalho. É mais prático de fazer. E também fica lindo. E olhem só, gente. Que lindo que fica. Dá um charme, tá vendo? E o cabelo não fica todo preso numa coisa só. Parece que o cabelo até aumenta de comprimento. E aí, sem incomodar vocês. O rabicó ficar aparecendo. Vocês podem dar o truque de pegar uma mechinha do cabelo. E dar a volta no rabicó. E o penteado de hoje foi esse. Amanhã eu volto pra mais um penteado com vocês. Oi, gente. Bom dia. Estamos na quinta-feira. E hoje eu vou fazer mais um penteado. Vocês devem estar achando um pouco estranho. Ou estar um pouco diferente. É que eu troquei de óculos. Então deu, assim, uma super mudada no meu visual. Pra mim, que sempre estou usando óculos, né. E vamos lá. Hoje, gente. Meu cabelo está terrível. Olha só. Ele está sujo. Estou precisando lavar. Mas hoje eu não tenho tempo de lavar ele. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um coque bem volumoso. Esse coque eu, inclusive, já ensinei ele a ser feito lá no meu Instagram. Mas aqui eu vou ensinar ele mais com passo a passo. E ele é ótimo também pra quem tem o cabelo liso. A gente vai fazer um rabo de cavalo bem alto. Quanto mais alto você fazer o seu rabo de cavalo, mais alto vai ficar o seu coque também. Então, se você gosta de coque bem alto, faz o seu rabo bem alto. E aqui agora a gente prende esse rabo de cavalo bem firme. Bem no alto da sua cabeça mesmo. Agora a gente vai pegar este rabo e jogar todo pra frente. E com o outro rabicó, a gente vai dar umas três voltas mais ou menos aqui assim, ó. Não tão no meio do cabelo, mas também não muito pra baixo. Prendeu? Agora a gente vai dividir esse cabelo aqui em dois. O segredo é torcer o cabelo pra dentro, tá? Se você torcer ele pra fora, vai dar errado. Então, a gente vai torcer isso tudo aqui pra dentro. Até chegar de encontro com o outro rabicó. Agora a gente pega essas duas rebarbas de cabelo aqui, ó. E eu gosto de fazer elas ficarem bem juntinhas. Pra as pontas sumirem, sabe? Senão vai ficar aquela ponta de cabelo aqui pra baixo. E eu prendo elas com o grampo agora. E olhem só, gente. Fica um coque super volumoso. Esse tá mais ou menos no alto da minha cabeça, né? Eu gosto dele mais aqui assim, mais pro início. Mas ficou super bonitinho também, olha só. E é isso, gente. O penteado de hoje é esse. Um coque bem altão. É ótimo pra quando tá realmente muito quente. E também é ótimo para os day afters. Aquele dia que o cabelo da gente pede socorro. Amanhã eu volto pra gravar o nosso último penteado da semana. Espero que até aqui vocês estejam gostando. Deixa seu like e se inscreve no canal. Até amanhã. Chegamos na sexta-feira. E eu tô aqui com o meu cabeló numa situação horrível. Ele não tá tendo nem definição mais. E pra hoje, como eu vou gravar um vídeo daqui a pouco. Então eu quero fazer um penteadozinho semi-preso. Vou prender toda essa parte aqui de cima. E pra isso, eu vou usar um scrunchezinho grande assim. Que eu acho lindo. Eu acho que dá um charme no penteado. Como eu tô com muito frizz, eu vou tentar usar essa gelatina aqui. Pra dar uma baixadinha nos meus frizz. Até porque eu vou lavar o meu cabelo hoje mesmo, daqui a pouco. Bom, vamos lá então, gente. Eu vou pegar separando aqui o meu cabelo. E aí eu vou pegar mais ou menos essa quantidade aqui de gelatina. E eu vou passar aqui em cima, ó. Pega o pente. Vou empurrar isso pra deixar bem preso, sabe? Pega o scrunchezinho e dá a primeira volta nele. Você vai segurar ele, ó, aqui no meio. Onde tá a amarração do scrunchezinho, do laço. Uma volta. Duas voltas. Eu gosto de dar mais ou menos umas três voltas. Mas quanto mais volta a gente vai dando, mais o scrunchezinho aqui ele vai embaraçando, sabe? Então eu tô tentando me acostumar aí com dar duas voltas. Eu tento sentir ele bem preso. Aqui no caso ele ficou presinho. Então pra mim já tá ótimo. E é esse o penteadinho de hoje, gente. Super simples de fazer. O scrunchezinho deixa ele super fofo. E chegamos ao fim da nossa semana. Cinco dias, cinco penteados. O que vocês acharam? Me contem nos comentários qual foi o seu preferido. Se você reproduz em algum, me marca lá nos stories no Instagram. Pra que eu possa ver. Eu acho isso o máximo quando vocês reproduzem algo que eu faço. É arroba jazzmchavier. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.